Quando o amor é o dia, quando a boca tá doado Hoje é tua boca, não tem filha da casa, mas não é só que não tem medo do perigo que tu voar Comigo, por isso o ídolo não é para de cantar Eu não aguento mais, se é só se tu achar Eu vou viver na geral Quando tu tira essa mão, pra dançar e pegar o ar com sua bicicletinha Eu não quero ver, eu não danço em meu ser Eu não aguento mais, se é só se tu achar Eu não aguento mais, se é só se tu achar Pra não tirar essa mão, pra dançar e pegar o ar com sua bicicletinha Eu não quero ver, eu não vais botar só aç types Eu não puxo mais, se é me sabe, eu não Pietro e levantando eu consigo Eu não aguento mais, se é meu ser Eu não quero ver, eu não tornaram eu tô Eu não aguento mais, se é meu ser O que é isso? Eu não moro em pio, vou dar lá sacada Mas tem uma manuflete que tá se tratando Eu acho que é um tremendo o perigo do lugar Eu acho que ela não para de trampar Eu não arrependo a porta com a cara Mas tem uma mão pra você Eu acho que ela não tem medo o perigo do lugar Eu acho que ela não para de trampar Eu não vou ter mais Essa situação é o que leia na geral A sua motiva é a salão Alcançar houve na rua com a sua bicicletinha Eu quero ver a porta da sua calcinha Eu não abri o trampar Se a sua situação é o que leia na geral A sua volta está indo Na rua com a sua bicicletinha Eu quero ver a porta da sua calcinha Ela sai e sai De bicicletinha de numa rua Eu não quero tocar uma calcinha Ela não sai, sai Eu não sei se a galera não sabe Joga mais isso, me bate na boca Ela tá e sai E aí? Ela tá e sai Cadê o peito de uma vez? Demais, é demais Fazer o eco que eu preciso de zumbi pra eles agora? Pessoal falando aí com a pouca rua de baixo Quem quiser comer tem o cachorro quente da bovina querida Tem o churrasquinho do Samba Kitty O salgado da Letícia O salgado da Ruth também O hambúrguer da... Esqueceu uma moça Quem tá gostando da festa aí? Quem gosta da festa é vindo? O Gustavo pegou uma becinha Mota o meu de carro aqui Peraí